Perfeito, vai. Apertou já? Premesa, galera? Bom, estamos aí para mais um rolê. Hoje aqui em Lorena, tá? Estamos chegando no pico. Tem um pico aqui que a galera vai fazer o encontro do Peão do Louco. O Peão do Louco foi um grupo de amigos aqui de Guará, cidade vizinha, que começaram a fazer rolê de noite e tal. Uma, duas motos, dez motos. Foi tomando proporção, a galera unida. E hoje tem esse rolê aqui, ó. Carro baixo, som, grau de rua e muito wheeling. Então vamos ali ver como é que tá e dar um grau de leve, valeu? Só as naves passando aí, jackski, caramba. Coitada de nós. Coitada de nós. Coitada de nós. Coitada de nós. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui um moleque que representa no Sport, com satisfação poder tirar um rolê com ele, um macarrão, da cidade vizinho. O cara não tem um braço, velho. Me destrói na motoca aqui, ó. Adaptado, acelerador. Vamos ver isso aí, vamos lá. Vamos tocar agora. O acelerador, do mesmo lado. Saiu um moleque sem braço, galera. Só quem falou que é difícil. Olha que firmeza. É isso aí, macarrão. Vai vendo. Vai vendo o mano. Sem um braço, galera. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.